Esse vídeo de hoje é um vídeo bem realista, em que nos dias que você está com a autoestima baixa, você para tudo que você está fazendo para dedicar esse dia exclusivamente para você se cuidar. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá? E aí, meus amores? Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Olha, eu sei que eu tô sumida um pouco das redes sociais. Está acontecendo muita coisa que no momento certo eu conto pra vocês, tá? Como eu disse aí no começo do vídeo, hoje vai ser um spadei, vamos se cuidar. Você precisa fazer isso, você merece. Então quando você estiver com a autoestima baixa, se cuide. Passe o dia inteiramente só para você, tá? E é isso, desde já já quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. E vamos agora pra esse spadei, primeiro spadei do canal, viu? Eu espero fazer mais isso. É um vídeo bem realista, como todos os outros, mas vai ser um vídeo mais voltado à autoestima, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Eu vou lavar o meu cabelo que está sem hidratar. Eu mal fiquei com ele solto essa semana. Então eu vou lavar só com shampoo e depois hidratar ele. E depois vou fazer as outras coisas no rosto e vocês vão acompanhar tudo. Enquanto isso a gente vai batendo um papo, falando mais um pouco sobre mim. E é isso, gente. Se você gosta de vídeos desse jeito e quer que eu traga mais desse tipo no canal, deixa o like e fala aí nos comentários, tá bom? Vamos começar tomando aquele banho bem quentinho nesse dia frio aqui em São Paulo, pra se cuidar, né, galera? Então, pra lavar o cabelo eu vou usar o shampoo Unidas Pelos Cachos, que é um shampoo super hidratante, mas também limpa muito o couro cabeludo. Ele é incrível. Depois de enxaguar o shampoo no cabelo, agora a gente vai lavar o rosto com esse gel de limpeza Effacler da La Roche, que eu amo demais. Ele é muito bom porque tira oleosidade da pele pra não deixar acumular sebo, pra não causar espinhas. Ele é muito bom. E depois eu só venho desembaraçando todo o meu cabelo para passar a hidratação logo em seguida. A hidratação eu usei pela primeira vez esse creme de hidratação liberado, argila branca da Scala, que é argila branca e óleo de jasmine. Vou usar essa ampola também da Unidas Pelos Cachos, que ele é super nutritivo. E outra ampola, gente, de óleo de argã pra fortalecer e hidratar o cabelo também. Dá aquela potencializada na hidratação. Misturo tudo e vou passar no cabelo, tá? Não tem segredo, gente. Cabelo lavado apenas com shampoo. Agora eu vou passar a máscara de hidratação por todo o meu cabelo, gente. A mistura que a gente fez pra essa hidratação. E é isso. Agora vamos para o cabelo. No vídeo eu acelerei, mas eu fiquei um bom tempo em cada mecha, massageando, enluvando cada partinha, tá? Do cabelo. Que é muito importante, gente. Cara, faz muito tempo que eu não tiro um tempo pra me cuidar. Sério, eu acho que faz uma, duas semanas que eu não hidrato o cabelo. E isso tava já deixando a minha autoestima muito lá embaixo. Então por isso o propósito desse vídeo é eu me cuidar. E você também serve pra você, pra você se cuidar, tirar um tempo pra você e se amar, gente. Agora vamos voltar para a hidratação. Faço isso na outra parte, depois venho fazendo um coque baixo. E venho com essa toca maravilhosa que ajuda a dar um efeito melhor na hidratação. E esperei 20 minutos pra fazer efeito. Enquanto tá fazendo efeito aqui no meu cabelo, eu vou passar essa máscara facial iluminadora e clareadora da Rica, gente. Nunca usei. Vamos testar agora. Serve pra dar uma pele iluminada, reduz a oleosidade e remove células mortas. E é isso. Vamos ver. Vamos passar agora no rosto. Espero que não dê nenhuma reação alérgica. Vamos lá, galera. Eu vou abrir aqui. Nossa, tá difícil, viu, de abrir. Nossa, tem glitter. Que lindo. Nossa, gostei. Só que tá difícil de abrir, viu? Não tem nada pra abrir. Pera aí. Pronto. Abri. Nossa, bem da hora. Já sujei aqui. Minha unha tá cheia de creme. Meu Deus do céu. Vai. Vou pegar aqui. Eu vou usar a minha... Meu pincel. Gente, mal da horinha. Olha. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver aqui na câmera. Olha, tem uns brilhinhos da hora. Top. Agora deixa eu ver se foca em mim. Eu espero que foca. Como que passa a máscara? Tem algum jeito de passar? Não sei. Eu acho que é pra baixo, né? Vou passar pra baixo. Será que com o dedo é melhor passar? Deixa eu ver. Com o dedo é melhor. Eu acho que eu vou passar tudo com o dedo mesmo. Não sei se tá certo. Mas vai ficar assim. Não consigo nem falar direito. Só como, calma. Pera aí. O cheirinho dele é gostoso. Aqui tá escrito pra deixar 20 minutos agindo no rosto. Eu vou fazer isso. E é isso. Agora vamos esperar, gente. Fique fazer efeito pra eu já aproveitar a tirar a hidratação e a máscara. Beleza? Cabelos selados e pele iluminada. Galera, agora só pra finalizar eu vou passar o mineral 89 no meu rosto. E não, eu não vou passar maquiagem pra me sentir bonita. Não vou nem finalizar o meu cabelo. Porque a gente é bonita de dentro pra fora. E independente se tiver com maquiagem ou sem maquiagem, você é linda de qualquer jeito. E não deixa que ninguém, ninguém, ninguém venha dizer ao contrário. Porque você tem a sua própria beleza. Todos nós passamos por problemas e isso acaba, crendo ou não, afetando a nossa autoestima. Eu estou passando por problemas que estão me desanimando, não fazendo eu me cuidar. Por isso que esse foi o propósito do vídeo, fazer um spa day para cuidar de mim. E eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas também que estão passando pela mesma coisa que eu. Então saiba que você é forte, que você é incrível, que você é maravilhosa com as suas manchinhas, com os seus defeitos. Não deixa que ninguém fale ao contrário, ok? Então se ame e se cuide em primeiro lugar.